Glória a Deus, glória a Deus, muito boa noite, muito boa noite, que Deus te abençoe poderosamente, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe, nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, queridos? Boa noite, que Deus abençoe. Estamos agora nesta live encerrando o nosso propósito do rompimento. Essa semana do rompimento que foi tão tremenda. Amanhã de manhã nós temos mais uma campanha de oração. Deus já colocou no meu coração, eu não vou falar agora o que é. Mas amanhã de manhã, seis e meia da manhã, você tem que estar aqui, seis e meia da manhã. De preferência esteja em jejum, para nós iniciarmos a semana, sabe, botando o pé na porta do inferno, para romper com tudo, para destravar tudo. Você vai vencer. Você vai vencer. Você crê nisso? Então escreva aqui embaixo. Eu creio, eu vencerei em todas as coisas. Pode escrever agora, numa atitude de fé, numa atitude profética. Escreva aqui embaixo. Eu creio, eu vencerei em todas as coisas. Eu já deixei o seu like em o nome de Jesus. E vamos botar para quebrar no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas queridos, eu tenho uma palavra muito linda para falar com vocês sobre Josué. Estamos dentro da semana do propósito do rompimento. Sim. Estamos orando em cima do Salmo 91, debaixo de uma instrução de Deus. Nós fizemos isso ontem de manhã, no sábado de manhã, sábado de noite. Hoje pela manhã, no domingo de manhã e agora, domingo à noite. Nós vamos orar em cima desse Salmo tão forte, tão poderoso, Salmo 91. Mas antes eu quero dizer para você que está aqui hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que o Senhor nosso Deus te abençoe. Eu quero convidar você para caminhar comigo a partir de hoje. Você não tem ideia da quantidade de testemunhos que nós já temos. Nós estamos aqui um pouco mais de um ano e sete meses fazendo essas lives. Eu estou aqui de domingo a domingo, às seis e meia da manhã, seis e meia da noite. E também de segunda a sexta, às onze horas da manhã. Isso mesmo que você ouviu, de domingo a domingo, seis e meia da manhã, seis e meia da noite. E de segunda a sexta, às onze horas da manhã. Você não tem ideia da quantidade de milagres que nós temos visto. A quantidade de testemunhos que nós temos recebido. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Se você crê, escreve aqui embaixo agora. Eu creio, o meu milagre está a caminho. O meu testemunho será o próximo. Escreve aí. Eu creio, o meu milagre está a caminho. O meu testemunho será o próximo. Aleluia! E queridos, nós estamos desde hoje de manhã meditando sobre não pare. Não pare de orar, não pare de clamar. Não pare de fazer aquilo que Deus lhe mandou fazer. Entenda isso. E por que eu vou falar sobre Josué? Gente, vocês lembram quando Josué recebeu a instrução de Deus deles rodearem Jericó por sete dias? Você lembra disso? Cris, eu imagino que quando eles ouviram da parte de Deus, ó, vocês vão rodear Jericó por sete dias. E durante esses sete dias, vocês vão, né, simplesmente rodear Jericó e vão, ó, ficar de boca fechada. E no sétimo dia, vocês vão rodear sete vezes. Só que num determinado momento, vocês vão gritar. Interessante, queridos, que eu tenho certeza que quando Josué e todo o povo começaram no primeiro dia a rodear Jericó, a sitiar em Jericó, eu tenho certeza absoluta que eles já devem ter começado antes da primeira volta, nos primeiros passos, eles já começaram a olhar as muralhas de Jericó pra ver se tinha algum sinal de que alguma coisa ia acontecer. Eu tenho certeza que quando eles passavam, né, por perto das, vamos dizer assim, dos portões de acesso de Jericó, eu tenho certeza que eles estavam já olhando já na primeira tentativa de volta pra ver se já não tinha alguma frestinha. Só que não aconteceu no primeiro dia, não aconteceu no segundo dia, não aconteceu no terceiro dia, não aconteceu no quarto dia, não aconteceu no quinto dia, não aconteceu no sexto dia. E se eles desistissem, se eles parassem de orar, não aconteceria nem no sétimo dia. Nós temos que nos lembrar também de Daniel, queridos. Daniel, quando ele iniciou um propósito de oração na presença de Deus, entenda que ele não iniciou um propósito de 21 dias, ele iniciou um propósito de oração até que... Eu sei que eu tenho sido repetitivo em cima disso, mas eu estou obedecendo uma ordem de Deus. Deus me disse, Samuel, meu filho, ensina o meu povo a orar até que... Deus me disse, Deus falou forte no meu coração. Samuel repete isso, Samuel repete isso pra que o povo entenda que eles não podem iniciar um propósito de oração e simplesmente pensarem. Se não acontecer até o último dia do propósito, eu estou fora, já não quero mais, já não vou orar. Mas isso é a coisa mais... Desculpa que eu vou falar agora. Mais absurda que um crente pode fazer é começar um propósito dizendo, Deus, eu vou orar três dias. Por mais que você não diga, se no coração você ou na mente você pensou algo do tipo, eu vou orar três dias e se não der, vou picar a mula, estou fora. Você pode orar os três dias de ponta cabeça, você pode ficar em jejum completo, até de água. Se no seu coração for medido, se o seu coração for medido pelo próprio Deus, que o diabo não consegue ler pensamento, muito menos entender o coração. Ele até entende o que nós, mais ou menos ele entende, ou talvez entenda muito bem, o que nós vamos fazer, o que estamos pensando, conforme as fisionomias do nosso rosto. Porque não dá para dizer alguém que está assim, né? Olha lá o vitorioso, olha ali, esse é perseverante. Não. Se o diabo enxerga na nossa cara, sabe que nem minha mãe dizia, né? Arruma esse beijo aí, meu filho, né? A criança triste lá. Arruma esse beijo, você dá para fazer um bife com esse negócio. Pela fisionomia, às vezes, nós já estamos dizendo se nós estamos com fé ou não, gente. Se nós estamos na fé ou não. Você está entendendo essa palavra? Então, se no reino espiritual, se Deus enxergar no seu coração uma tendência de, terminou o propósito, Deus não lhe entregou. Gente, Deus não é nosso escravo, viu, amados? Deus não é nosso, muito menos nosso servo. Não é nosso servo, muito menos nosso escravo. Para dizer, Senhor, vou orar sete dias, só trata de fazer, que senão estou fora. Meu irmão, o único que tem a perder somos nós. Você está entendendo essa palavra? Então, quando Josué começou a rodear, eles tinham um propósito, eles tinham que ir até o fim. Você está entendendo isso? Daniel, quando ele começou a orar aos vinte e um dias, ele não disse, Senhor, vou orar vinte e um dias não. Ele falou, orar até quê? Então, não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar. Continua buscando pelo teu marido, ele vai entregar o coração dele para Cristo. Continua buscando pelos teus filhos, chora na presença de Deus. Como eu falei hoje de manhã mesmo, que a única coisa que você consiga é chorar. Então, chore, porque o Senhor vai entender, Ele vai ler. O nosso Deus consegue ler as nossas lágrimas. Aleluia! O nosso Deus consegue entender até os nossos gemidos inexprimíveis. Sabe quando você tem a joelha ali para orar, a única coisa que você faz é o Senhor. Deus está entendendo exatamente a tua dor. Aleluia! 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 E eu quero orar agora, queridos. Eu quero orar essa oração poderosa do Salmo 91. Eu quero profetizar o Salmo 91 sobre a sua vida. Fique comigo até o final. Não esqueça, se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e ative todas as notificações. Inscrever-se, sininho e todas. Amém? Salmo 91, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e, debaixo de suas asas, estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, obrigado, Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, porque esta palavra que eu acabo de profetizar sobre os teus filhos e filhas. Meu Deus, isto aqui não é só um texto bonito. Não é só um texto para recitarmos e talvez ficarmos um pouco emocionados. Não, meu Deus. Esta é a tua palavra. É a palavra do grande eu sou. São promessas que não existem demônios suficientes no inferno, nem fora do inferno, nem no mundo, nem nos ares, nem nas regiões celestes. Não existe inferno suficiente para interromper, para impedir as tuas promessas de nos alcançarem e de se cumprirem em nossas vidas. Pai, eu oro agora, meu Deus e meu Pai, que cada uma destas palavras, que cada uma destas promessas, meu Deus, se torne vida e vida em abundância sobre cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas. Meu Deus, tira o vício desta casa, meu Deus. Tira o vício do meio dos filhos desta mulher, Pai. Tira o vício, meu Deus, deste homem, o marido desta mulher que clama, que talvez chore nas madrugadas, meu Deus e meu Pai. Traz agora, meu Deus, a tua bênção, uma blindagem especial sobre cada um destes, Pai. Pai, eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré e eu profetizo, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, amanhã, de manhã, seis e meia da manhã, nós vamos estar aqui, meu Deus, em jejum. Para iniciarmos mais um propósito poderoso de oração, meu Deus, onde nós vamos ver verdadeiramente o teu agir, o teu mover. Meu irmão, se você realmente crê no mover de Deus, escreva aqui embaixo, eu creio no mover de Deus e eu recebo tudo o que Deus tem para mim. Meu Deus e meu Pai, eu abençoo agora cada homem e cada mulher com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu Deus, eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nome que está acima de todo nome, o único nome pelo qual importa que o homem seja salvo. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo o teu povo e declaro as tuas mais ricas bênçãos sobre todos, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Se você recebe, faça o seguinte, deixe agora o seu like, deixe agora a sua curtida, é extremamente importante que você faça isso. Se você ainda não está me, se você não é inscrito aqui no canal, não está me seguindo aqui no YouTube, se inscreva agora. Inscrever-se, sininho, clica no sininho e depois clica em todas. Inscrever-se, sininho e todas, tá certo? Não esqueça também de compartilhar com todos os seus amigos e familiares esta live, e eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar poderosamente. Não esqueça agora, sete da noite, nós temos culto aqui na nossa igreja. Se você é de Porto Alegre ou região, vem pra cá, mesmo que você chegue atrasado, vem pra cá ligeiro, porque a bênção de Deus vai ser derramada sobre todos nós. Amém? E no mais, amanhã de manhã, seis e meia da manhã, estaremos iniciando mais um propósito de jejum e oração. Eu tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma, tá bom? Um beijo no coração, que Deus abençoe, a paz de Cristo, tchau, tchau.